E 2 gigas de internet, tudo isso por apenas R$ 14,99 por semana. E aí, tá dentro? Claro, vem ser gigante. Claro, girando pra cá do futebol, não tá bem. Aqui pra Canembu, olha lá. Palmeira 0, Curitiba 0, ele vem a 4, 3, 0, não tá com nada. Na rede! E aí, GOOOOOOOL! XIÊN! É do perdão! XIÊN! Camisa 2! Esse novo, na prasteira, que foi enviada na rapidez aqui pelo lado esquerdo. Ele só colocou o pé, ele deu pro fundo na rede, abre o placar no escadre do Pacaembu. Olha a festa da torcida palmeirense, olha a torcida que canta e vibra. Escreveçando o estádio do Pacaembu. Palmeiras abre o placar, XIÊN! XIÊN! Aos 39 minutos de partida, neste primeiro tempo aberto, o placar XIÊN! A bola tá na rede agora e agora, galera, Wilson. Tira a bola do barbante, confira o placar, olha lá, no placar do Pacaembu. Palmeiras 1, Curitiba 0. O verdão está bonito na frente do marcador. Lendro Sports, Rádio. Música Música